Cara, tem a história da minha mãe, obrigado, meu amor. Oh, que fofo. Que é com café quente, inclusive, que é a história que eu conto no meu show. Essa estourou. Que é a história do café, que arrebentou, né? Arrebentou na internet, sem prometer, assim, né? Exatamente. E é uma história que aconteceu, realmente, mas as pessoas falam assim, cara, parece que tá falando da minha mãe. Não é que eu tô falando da sua mãe, tô falando de mãe, né? E quando a gente fala de mãe, muitas histórias vão ser assimilares, Muitas histórias vão... Todo mundo tem uma história de, ó, você não é todo mundo, você não vai na festa de fulaninho, não quero você andando com fulano. Olha, a última vez que eu falo, se eu tiver que me levantar daqui... Quem já não passou isso com a mãe? Quando a gente chegar em casa... Quando a gente chegar em casa, a gente conversa. Se eu for no teu quarto e achar, vou estragar na tua cara. É, exatamente. Exatamente. Você não gosta mais da sua mãe. O dia que eu morrer, toda mãe fala isso. Eu já vi minha mulher falando isso pra minha filha. Ah, o dia que eu não estiver aqui pra catar as tuas coisas... Uma hora eu vou sumir. Uma hora eu sumo. Uma hora eu sumo, era direto. Uma hora eu sumo, era direto. Uma hora eu sumo, hein? Aí você... Quero ver. Minha mãe era assim, total. E quem não tem essas histórias? Então você se identifica. Aí eu peguei a história de um café que aconteceu, porque ela achava que criança não tomava café. Ah, conta essa aqui. Mesmo que já tenha rodado a internet toda, precisa ter aqui essa daí. Vou contar de forma diferente, só pra não ficar igual. Mas essa minha mãe cismava que criança não tomava café. Só que ela estava na casa de uma tia muito rica. Tia muito dinheiro. E, cara, foi um jantar, aquele jantar com talhepa porra. Um monte de comida. Uma coisa que eu não gostava. Mas eu estava ali comendo um gosto de cu. Aquelas comidas horrorosas, de rico. Mas estava chique, porra. Botei aquela roupa, sabe? A roupa da missa, né? E a minha mãe odiava essa tia. Odiava. Tipo, não gostava. Mas ela queria ir lá pra falar assim... Deus não dá asa cobra, né? Olha, casa linda. O mau gosto do porra que tem. Tem dinheiro, mas não sabe usar. Minha mãe adora falar... Minha mãe é dessa geração que falava mal, fofoqueiro. Caralho, cara. Tia, mamãe. Mas a minha mãe era fofoqueira pra caralho. Era ou não é? É que agora ela não está mais escutando direito. Parou um pouco a fofoca. Tadinha. Escuta bem, sim. Fofoca, ela escuta. Um beijo pra ela. Qual o nome da sua mãe? Dona Leda. Dona Leda. Um beijo pra senhora. Te amo, mãe. Um beijo, Dona Leda. E aí, ela... Aí tinha essa história de que ela não queria que eu tomasse café. Aí eu estava lá, rolando aquilo, tirar a comida. Acabou a sobremesa, né? Tirou a sobremesa. Porque rico também. Tinha uns cocôzinhos assim, né? É um bombonzinho. E eu, gorduros, queria comida, comida mesmo. Aí na hora que veio o café, eu falei, cara, vou fazer a refeição toda. Aí a minha tia, assim, café, café, café. Passou o banho, eu falei assim, café. A minha mãe, do outro lado, a minha mãe não estava preocupada com nada. Ela não queria que eu fizesse merda. Ela só ficava tentando me olhando, tentando na mesa. A mãe tem aquela coisa, né? Que foi assim... Você tem que entender. Eu acho que é um puta quando a gente não entende. Mas não dá pra entender, às vezes, o que vocês fazem. Porque ela fica tipo assim, ó. E eu ficava assim, ó. Eu achei que a minha mãe, que foi. O que que é? E ela... Quando eu falei, queria o café. E eu ficava, oi? Aí quando ela viu como estava entendendo, ela com um tom que só mãe, sabe que assim... Você vai tomar café? Aí eu falei, não, a tia ofereceu quando tomar café. Aí ela falou, não, que eu estou achando engraçado. Mas já não tô? Eu falei, cara, eu fiz merda aqui. Nem vi, fiz uma merda do nada. Eu falei, não, que eu estou achando engraçado. Você não toma café. Sabe, pelo amor? Você vai tomar café. Eu falei, sabe? Aí a tia falou assim, deixa o garoto. Ela falou... A tia que ela não gosta. Nós nos metemos na educação. Você não toma café. Você vai tomar... O olho parecia que estava escorrendo sangue já. Eu falei, quer saber? Foda-se, eu vou morrer, mas vou tomar esse café. Eu quero saber que porra é. Eu falei, vou tomar café sim, mãe. Eu gosto sim. Café. Aí mãe tem um poder que ela consegue achar um momento em que ninguém tá te olhando. Nem pra ela. E ela fala, tipo um morcego. É tipo um morcego. Só... Uh! É um sonato. Só o filho escuta. Pode ter um milhão de pessoas, mas ela fala baixinho uma coisa assim. Pô, a gente conversa. Só você escutou que é o anúncio da morte. Cada mãe tem um diferente, na verdade. Pô, a gente conversa. Pô, a gente conversa. Só você... Hum, aqui dentro chega do eu. Eu falei, ah, foda-se, eu morrer, mas vou tomar um café. Quando trouxe o café, é que eu entendi a merda que eu fiz. Porque não é esse café que já vem na temperatura da gente beber, que você já traz. Bacaninha. Não. É aquele café que era feito no bule da caldeira da bruxa do demônio. E a pires era quente, a xícara... Eu não conseguia segurar. Eu ficava assim, ó. Era o árabe esse, não? Não. O que eu... O café? Devia ser, não sei que... Eu não senti sabor durante um ano na minha vida. Porque quando eu peguei aqui, que eu vi que eu fiz merda, eu comecei aqui com café, peguei a colherinha e ficava assim, ó. Ele quase entrou no papel. Eu ficava aqui, ó. Minha mãe ali, olhando pra minha cara, porque ela sabia que ia dar merda. E eu ficava aqui, ó. E a minha mãe olhando. E eu não olhava pra minha mãe, porque o filho também tem essa coisa. Quando ele faz merda, e ele sabe que ele fez merda, porque ele desobedeceu, ele já não olha mais. Não mantém o contato visual. É, ele passa por aqui, ó. Nunca mais. Eu olhava pra mãe, passa aqui, ó. A mãe já mais, ele não olha. Aí teve uma hora que o olhar da minha mãe tava tão escroto pra mim. Uma energia tão pesada. Botasse no termômetro, dava 40 graus na minha mãe. Que era... Na testa, ela botava aquele termômetro que a gente tá usando aqui, que é 40 graus. Aí eu fiz assim, o que foi, mãe? Aí ela... Bebe! Ela tava esperando esse momento. Esse momento que deu pra cruzar o olhar com ela, pra ela mandar o... Bebe! Aí eu falei assim... Ah, eu vou beber. Tô só esperando esfriar. Ela... Não! 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 Não, quer café? Café se bebe quente. Bebe! Aí eu dei uma golada. Quando eu dei a golada... Cara, eu vi Deus, porque aquilo... Tu não sabe o que é que tu deu com aquele café na boca? E ela ficava assim, engole, engole. De novo, aquele sonado de só pra você... Engole, engole. Se cuspir, eu tô socando a tua boca, que é pros teus dentes. Se cuspir, se eu sujar a camisa, tá fudido. Vou arrebentar a tua cara. Aí eu engoli. Aí queimei a boca inteira, que você fica com aquela língua grossa de boi e dá pra lixar uma unha na... E ela assim, molheu? Tá bom o café? Bebe mais. Bebe o café todo. Vai beber o café todo. Você gosta de café, né? Bebe o café. Bebe o café. Eu bebi... Ela entrou no carro e ainda me enfiou a porrada. Mas... Foi onde eu aprendi esquiva. Eu lotava mais quando eu sou cima. Enchendo o banco de trás, assim, ó. Fugindo do tapa que ela brindava. Porra! E por aí vai. Minha mãe tem várias histórias. Várias histórias de carregar na rua. Eu andando com ela na rua. Eu gordinho, um cachorro. Eu falei que eu sou medroso. Eu tenho medo de tudo. Cachorro vindo na minha direção. Eu me escurei nela. Falei, o que que é? Tá com medo do cachorro? Vai passar a mão no cachorro! Não tem medo do cachorro! O cachorro fugiu. Com medo da minha mãe. Falei, o que eu tô com medo da senhora. O cachorro fugiu. Uma vez ela falou, eu vou te bater. Eu vou te bater. E se correr é pior. E eu corri. Ela escorregou no tapete da sala. Caiu. Quando eu olhei pra trás, eu vi que a minha mãe caiu. Falei, estou morto. E sem sacanagem. Eu gordinho mesmo. Pulei o muro de casa. Fui pra casa da minha vizinha. Eu fiquei tipo em asilo mesmo, assim. Asilo político. Asilo político. Eu falei, Dona Gracema, pelo amor de Deus. Não deixa a minha mãe. Vai me matar. Aí eu ficava assim, Medinha, fica calma. Tira ele daí. Era tipo uma pessoa assim, Ele está cercado. Eu fiquei dormindo na casa da vizinha dois dias. Até sarar a dor da minha mãe. E eu botar pra casa, e ela... A sorte é que eu caí. Que eu ia te matar. Porque eles vão apertando o dente, vai secando. Tamanha raiva. Nossa, é verdade. É que hoje em dia a gente pode denunciar. Antigamente a gente não tinha onde denunciar, minha mãe. Não, eu tomava e fui pronto. A gente filma ela, dá uma merda do caralho, passa no RJ, no SBTV. Aquela época... Vai, 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 filma. Não, a gente apanhava e falava, não mereci mesmo. Uns 10 dias depois, não mereci, mereci. E vai brincar, nem doeu. Nossa. Essa Havaiana que tem aqui, ó. Primeira tatuagem que eu tive. Era a sandália da minha mãe, a Havaiana. A gente brinca aqui que coragem é quando a mãe falava assim, e se eu ouvi mais um pio? E a pessoa falava, pio. Pô, isso era macho pra casa. Isso era. Isso era. Nunca tive essa coragem. Eu apanhei muito, muito, muito. Eu fazia muita merda, né? Eu tinha muita área pra minha mãe acertar, porque eu era gorducho. Então, a minha mãe, onde ela mandasse, acertava. Aí só tinha uma regra, não bate na cara. É. Não batia na cara. Acho que todo pai tinha. Ela tapa pelo corpo inteiro, então não podia bater na cara. Na cabeça, nunca, cara. É, nunca. E na mão, não, porque ela leu uma vez que um pai bateu na mão da filha e aí estourou a musculatura, a criança ficou com a mão, com um probleminha. Então, a minha mãe não batia na mão. Minha mãe batia em tudo quanto era lugar. Aí, quando eu sentia que a minha mãe tava começando a porrada, eu metia a cara no meio. Bateu na minha filha! Aí ela, eu não dei naquela cara, você que me põe a cara na minha mão. Eu fazia de propósito. Agora, hoje em dia seria fácil, que era só inventar umas fake news de outras partes do corpo que bateram e deu merda? Exatamente. Eu tava mandando as mensagens no WhatsApp da mãe e falando, bateu no ovo, deu merda. Olha, bateu e quem bate em tal lugar, poucas pessoas sabem, mas pode pegar uma doença fatal também. Porque, hoje em dia, vale falar qualquer merda, né, gente? E não bate enquanto estiver carregando o celular que explode. Explode tudo. Explode, exatamente. Pega fogo na casa. Não, eu caí. Na minha época, tinha a Kombi com os palhaços que roubava criança. Ah, é verdade. Não vai na rua, tem uma Kombi cheia de palhaços, o Homem do Saco, a Kombi dos Palhaços. Era as fake news da época. assim, o Homem do Charuto vai te pegar. E tinha o Homem do Charuto na minha rua. Meu Deus. Eu morria de medo do Homem do Charuto. Toda vez que o Homem do Charuto é esse aí. Ele tinha a cara de que roubava criança mesmo. No, o Homem do Charuto é esse aí. Olá, o Homem do Charuto é o Homem do Charuto O Homem do Charuto é o Homem do Charuto com o Homem do Charuto É o time A CIDADE NO BRASIL